Porque mistura tudo, vem as coisas, e perde meio sentido, o time, ah, esse time é bom, outro time é ruim, na hora, meio que isso equivale tudo. Vira essa disputa antiga, ancestral dos caras dos vizinhos. Ah, não gosta daquela galera ali da obra do Chávez, vão marcar um jogo. Deve ter sido meio assim, né, cara? O Flamengo nasceu por isso, né? Eu me lembro, o Flamengo nasceu porque os caras do bairro Flamengo falaram, porra, os malucos lá de Botafogo estão de barquinho, pegando a mulher geral, ver gente aqui na praia, na areia, meu irmão, vamos fazer o nosso barco aí, né? Foi isso que motivou os caras a fazer o Flamengo. O Flamengo era um clube de remo, que na minha opinião é coisa de povo vencido. O cara perdia a guerra, pá, pegava os homens que não morreram na guerra, vai remar. Botava tudo em galé remando. Mas era o esporte popular do Brasil. E os remadores do Flamengo torciam pro futebol do Fluminense. E aí o Fluminense tem um problema com os jogadores e nove, dez dos onze titulares, indisciplinadamente, saem do Fluminense, por não querer acatar as ordens da diretoria, e vão pro Flamengo e montam um time de futebol do Flamengo, até com o pessoal do Flamengo meio contra na época. Porque eles gostavam do remo, futebol era um esporte elite. É até engraçado o pessoal falar que o Flamengo surgiu do Fluminense. Não, não é bem assim que o Flamengo nasce antes. E o Flamengo, assim como eu não precisei gostar do futebol pra ser Flamengo, o Flamengo não precisou começar com o futebol pra ser um clube que é no futebol. Inclusive eu acho o seguinte, acho que até hoje o Flamengo tira onda no futebol. Porque se você olhar aqui, continua sendo o clube de regatas do Flamengo. Nosso negócio era pra ser remo. O que a gente faz no futebol é... Entendeu?